Já faz tempo batizado, garanto não ser chalaça No calecebento a cachaça fez a vez do vinho sagrado Eu caí em tentação no primeiro sacramento A roupinha de pagão virou em plástico e um guento De mirra, mijo e marafo E como se fosse um tedel, cantaram um samba na igreja Era taúfo, noel E a gente sentia no bato a força da tal patuleia Quando após o santo ofício Foi suas pastéis com cerveja E um coro desafinado Cantava saudades da Amélia Num silêncio de oratório Fez-se então seu ofertório Meus olhos verdes venceu E formou-se a procissão E eram negros, pastores, pastoras Quando seu canto de fé espargiu Naquela baderna na glória Outra voz tão linda assim Nem mesmo Deus eu acho que ele ouviu Faz tempo Outra voz tão linda assim Tchau